Música 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 Tocar a frente Galera gravando aqui o primeiro aulão De gap probabilístico Pra ele sentar a frente do mercado Ficar aqui uns dias aí Pega lá do topo Pega esse dia específico Ele abriu aqui e fechou aqui Fechamento Ele fechou aqui Então ele fechou de baixo O que ele fez? Né? Fechou de baixo Bora Gap, gap, gap Bora Pra quê? Pra que isso, pastor? A gente já tem um pré-mercado Esse pré-mercado aí tem 95, 98% de assistividade Se a gente tiver o gap também Capa, pai do céu Então bora Fechou de baixo Deixa o like e bora pra cima, galera Fechou de baixo Essa vela Que dia foi esse? Dia 2 2 do 1 Fechou de baixo Ele fechou de baixo Né? E aí Ele fechou de baixo Vamos ver E abriu com gap aqui Desperto, tá longe Fechou de baixo Né? E aí ele veio Foi lá no fundo Subiu Acabou aqui Então nós temos aqui, ó Vou dar desse aqui pra vocês verem Ó Abertura 36 e 100 36 e 100 Vou botar as linhas aqui Então Fechou aqui Né? Fechou aqui Fechou de baixo Vamos colocar assim Fechou negativo Fechou negativo Né? E abriu pra baixo Quantos pontos? Beleza Ele abriu pra baixo Na verdade ele abriu, né? Aqui 500 pontos Quase 500 pontos Opa Fazer um backtest rápido aqui Probabilístico E se a gente tiver a probabilidade Rapaz 300 pontos Aí foi mais pro fundo Mais pro fundo 600 pontos Então Vela negativa Gap de baixo Beleza Ele fechou aqui Nesse dia Abriu praticamente um gap nulo Gap nulo E veio um pouquinho pra cima Né? Com tendência de baixo Vai priorizar baixo Beleza Então Fechou aqui Gap de baixo Dá impressão Que quando o fechamento É de baixo Do dia anterior O gap Vem rasgando Lógico que a gente Bateu Gap de baixo Mais 300 Então 800 Quase 800 pontos Aí, né? Dá pra gente começar A vendida Beleza Fechou Bateu aqui Bateu aqui Aqui foi o fechamento dele Quando ele fechou No dia seguinte A gente abriu com gap de alto Beleza Bateu lá Não andou mais nem um centímetro E veio caindo Boa Né? Então a gente tá de olho O que que a gente tá de olho Nessa aula aqui? Eu acho que Necessita, né? Vou dar aqui Pelos chorões Então bora A gente tá fazendo um estudo aqui Galera de gap Né? Trade avançado Um trader Um trader avançado Tá entendendo o que a gente tá falando Beleza? Então ele fechou aqui E abriu com gap aí Né? Fechou uma vela positiva Gap de alto Beleza Foi lá, né? Bateu 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 Pegou e subiu Não, é verdade Fechou aqui Abertura Confirmar aqui Abertura 35,290 Tô aqui embaixo Beleza Então a tendência de baixo Tá abrindo aqui Beleza Então você vê que no 50% Desse candle Bateu no 50% Fechou no 50% Desse candle E veio buscar praticamente O fundo dele O fundo dele Tô fazendo isso aqui Mas eu tô, né? Já tô traçando Um parâmetro aqui De gap Todo dia a gente vai falar, né? Gap de alta Gap de baixo Mas vamos ver se paga, né? Tá querendo prever o próprio gap, né? Beleza Fechou aqui Em cima Gap de baixo Boa Fechou embaixo Gap de gap, né? Gap de baixo Boa Agora vamos ver lá Mais próximo Vamos ver no mercado lateral A gente tá vendo mercado de tendência Mercado lateral aí Olha que Nesses últimos dias Vou pegar apenas esses dias aqui O mercado Olha que gap Fechou negativo Três velas Três soldados Fechou negativo E abre com mega gap Mega gap de 800 pontos Beleza Fechou doji Fechou no fundo Fechou no fundo, né? Região de fundo Fechou no fundo Bateu Caiu Negou E subiu Beleza Então um gapzinho aqui Quase nulo Gap quase nulo Beleza Foi pra leilão Galera Deixa eu ver o leilão aqui 900 930 Bem no fundo Esse leilão vai surgir aí Bem no fundo Beleza Então O que a gente quer fazer? A gente quer fazer um setup de gap Setup de gap Quase 5 minutos A gente tá ligadão nesses gaps aí agora Vambora Então Praticamente aqui é o fechamento Fechamento 500 3500 E abriu com gap De alta Veio Buscou E subiu Pra ver Então vela negativa Vela negativa Vela E de alta São só as cores das velas Vela Vermelha Como a de lá Gap de alta Beleza Vem seguindo Vem seguindo Subindo Pode não estar entendendo agora Mas vai entender lá na frente Velinha Verde Praticamente nulo Pra cima Bateu aqui 400 pontos Tem que ficar sempre ligado no leilão Não, não vai adiantar eu colocar aqui agora O indicador ali não vai adiantar agora É pra gente ver Gapão de baixa Ou seja Ele fecha num topo Gap de baixa Ele fecha num fundo Gap de alta Ele fecha no meio Gap de alta Risco pros dois lados Ele fecha no fundo Gap de alta Ou seja Geralmente Probabilisticamente Ele vai contra Ele vai contra O movimento que ele tá Você vê que ele veio lá Fechou no topo Caiu Fechou no fundo Subiu Fechou no topo Caiu Fechou Vamos ver aqui Fechou no fundo Subiu Fechou Colocar aqui no topo Subiu mais É onde manda o pré-mercado Fechou no topo Caiu Você vê que aqui Falharia Porque se ele tá no topo A gente espera que ele venha pra embaixo Fechou no topo Caiu Tá entendendo aí Patrícia Você tá conseguindo ver um padrão Fechou no topo Caiu Fechou no fundo Subiu Então há um certo padrão Há um certo padrão Silvander de Barros Manda tudo Pode mandar o link Robson Você quer o link do Telegram? Do Telegram E aí a gente vai tá colocando A probabilística A gente já coloca a probabilística do mercado Se você perguntar pra mim Pastor qual é a probabilidade amanhã? Qual é a probabilidade amanhã? O que eu ainda vou fazer? Eu vou fazer o replay O replay E vou pegar o replay de mercado E vou levar lá pra oito Dezoito E vinte e oito Porque eu quero ver como fechou os leilões Os leilões Desses Desses gaps Como fechou os leilões Desses gaps Por que? Tá no fundo Tá no fundo aqui Tá no fundo Tá no fundo né Tá no fundo Você quer um fundo defendido Praticamente tá no meio né Quem tá no fundo E vamos ver o leilão Porque a gente cria uma correlação Entre leilão e gap Ó o leilão fechou abaixo Vamos ver se o gap vai ser pra cima Ó o leilão fechou acima Vamos ver se o gap vai ser pra baixo E a gente vai ficar de olho aí Também nisso aí Pra que pastor? Lá no grupo do Telegram Entra lá no grupo do Telegram Grupo do Telegram A gente vai jogando Pré-mercado Joga pré-mercado O que que ele jogou hoje? O que que deu Hoje aí nesse Pré-mercado aí? O que que a gente falou No pré-mercado lá? Ó Probabilidade Dólar subir E índice Pra baixo neutro Aí você vê que foi bem neutro Foi bem sem fluxo Cumprindo aí O pré-mercado Então entra no grupo do Telegram E aí você vai estar recebendo O pré-mercado E tudo que a gente puder oferecer a mais Pra gente entrar no mercado Já não enviesado Não enviesado Pra gente entrar balizado Já 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 sabendo assim Se abrir aqui A gente pega puxando ali E aí eu quero ver Se eu abraçava 8h50 8h45 Pra gente fazer as marcações juntos Todo mundo né? Eu tô aqui marcando Aí a Patrícia Tem um topo ali Tem um fundo ali Todo mundo ajudando Todo mundo junto Ninguém é dono Não sou dono da verdade Nada não A gente vai seguir todo mundo junto Pra gente poder Maturar A experiência trader Então quem tiver no grupo Do Quem tiver no YouTube agora Quiser mandar um oi pro WhatsApp Eu salvo seu número Manda o pré-mercado pelo WhatsApp E manda o pré-mercado pelo Telegram também O Telegram dá pra mandar mais coisa Do que o WhatsApp O link da Genial Vamos ver aqui O link O link Pra mandar um oi pro WhatsApp Aí você manda um oi Entra no grupo do Telegram E bora Somando força junto Todo mundo junto A tendência nossa É ir melhorando cada vez mais O Trade System É ir melhorando cada vez mais A visão de mercado Essa é a tendência Melhorar Cada vez mais a visão de mercado Então a gente quer fazer Quer fazer um estudo O estudo de gap Vou fazer mais Vou fazer backtest De gap também Não pra operar no achismo Jamais Mas pra gente ter uma probabilística Probabilística aí Galera Fechou fundo o índice Vamos ver se ele vai bater um gap de alta Amanhã nós já vamos ficar ligados Nesse gap dele amanhã Porque Pra quem não sabe galera O gap já é o nosso O nosso O nosso trade de leilão A gente tá treinando O trade de leilão aí Hoje eu entrei vendido Vendido aqui no trade de leilão Né Trade de leilão de abertura E bateu isso Nosso 100 pontinhos Ó Marca esse alvo lá Marca esse alvo lá 130,700 130,300 29,800 Marca lá Acho que até a Patrícia Falou do 29,800 aí 28,600 Marca aí Quem quiser marcar esses três leilões aqui Pode marcar Esse cara sabe de alguma coisa Então e à toa Se quiser marcar aí já Qual pontos que se eu fosse você marcaria Seria legal marcar Qual pontos se eu fosse você marcaria Marcaria Onde fechou Fechamento Marcaria Vou botar uma linha aqui Mais Não é isso não Pastor, bora Pastor Marcaria Ver o app Do dia anterior Porque lá Os caras estão pendurados lá Que é justamente Onde está a mínima Próximo Marcaria O leilão Ou seja Pode bater nesse cara aqui Subir lá Pode bater nesse cara e cair O leilão Perdão galera Essas escoras As escoras Denuncia Os caras que dormiram mal posicionados Os caras que dormiram mal posicionados Aí pra baixo Aí também Também Marca aí E a gente já vai entrar no mercado Sabendo que se ele perder essa região Vai vir buscar aqui Esses pontos Pode vir buscar esses pontos aqui embaixo Uma acumulação Uma certa acumulação Beleza Bem próxima a variação De 1% 175 É onde os caras vão defender É onde os caras vão defender Então amanhã Amanhã A gente vai ler o pré-mercado Se o pré-mercado Bater Pra cima Ó galera Índice pra cima Confirma-se mais ainda Um gap de alto Porque ele fechou no fundo Ah porque ele fechou no fundo Vamos ver então Aqui ó Ó Voltar a nossa tela limpa Fechou no fundo Subiu Fechou no fundo Probabilidade de subir E escoras esperando o preço lá em cima Vamos ver Fechou no meio Mais e bem que um topo Ah pastor Subiu Subiu Mas olha a rasgada que ele deu pra baixo Beleza Vamos ver E outra coisa Nós vamos associar também A cor da vela A cor da vela Vela vermelha Vamos ver se vai abrir com a verde Vela vermelha Abriu com a verde Vela vermelha Abriu com a verde Vamos associar tudo Vela verde Abriu com a vermelha Vela vermelha Vermelha Gap de baixo Vamos ver aqui Bem no topo Então a gente tem Correlação do topo Correlação com a cor de vela Vela vermelha Abriu vela verde Vela vermelha Abriu Vela verde Abriu vela vermelha A gente tem meio que meio que um contrário aí, vela verde, abriu vermelha, vela verde, abriu vermelha, então a gente tem correlação cor de vela, né, verde com verde, beleza, verde, vermelho, e a gente tem relação topo, né, topo, né, topo, abriu topo, né, os caras vão mandar mais pro topo, né, abriu topo, fundo, abriu topo, fundo, abriu fundo, abriu topo, né, praticamente topo aqui, subiu, aí é onde o pré-mercado vai entrar, vai entrar cega e doida e operando sem parâmetro, mas o importante, o importante é a gente saber, saber que o índice já tá no fundo duplo, fundo duplo, fundo dependido, dependido no fundo do dia 16 de fevereiro, e defenderam aqui no dia 4, vamos ver se ele vai fazer fundo aqui, pra cima tem espaço, faz um grau de queda, faz um grau de queda, se perder fundo, se perder fundo, se perder fundo, nós temos aqui, esse fundo, esse fundo, torceu pra segurar aí, só cai, só cai, quem torceu pra segurar aqui, aqui e aqui, só caiu, e pra cima tem as nossas escoras, outra coisa, memoriza aí, Patrícia, a galera que tá focada nos estudos, memoriza aí, poxa, passou, deu um leilão, deu um leilão, e ficou escoras pra cima, e caiu, e subiu, e buscou as escoras, aí amanhã, quando der o leilão, um exemplo, vamos dizer que fica um monte de escora pra baixo, e aí, se acordar amanhã e vir buscar tudo embaixo, a gente já tem já uma pista, né, do que o mercado quer fazer, olha o tanto de escora, olha o tanto de lote, que ficou aqui, em três níveis, pra cima, e se isso aqui for uma pista do que o mercado quer fazer, e aí você tá privilegiado, né, você tá com privilégio aí de informações, você tá aí com privilégio, eu sei que esse topo aqui, ó, topo obrigado, topo obrigado, e aqui vai ser um fundo obrigado também, vai ser um fundo brigadaço aqui também, e assim a gente vai tradando, vamos escalpeando esse mercado maravilhoso, e vamos bater nas nossas metas, vamos entrando aí em operações, e vamos carregando aí, tá bom? Então, é, um dos motivos de stop, motivos de negatividade, né, de alguns ficarem negativos, é muitas operações, é o overtrainer, né, overtrainer, já passei, aproveitando aqui, quantos minutos ainda tem essa aula, e ainda tem minutos pra fazer, aproveitando que estamos aqui falando de gap, eu queria falar mais uma vez, insistir mais uma vez, né, com os horários, com os horários, né, insistir, continuar insistindo ainda, né, vou pegar a cruz aqui, vou pegar a cruz, vou tirar o relógio, insistir com os horários, as horas, né, as horas, né, aqui é nove horas, fica de olho no relógio aqui embaixo, hoje ele veio, 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 pá, fez um topo, então ele faz isso todo dia, todo dia, ó, vamos pegar só aqui das nove às dez, só das nove às dez, só das nove às dez, né, o mercado não trabalha no range, faz um topo, às dez, dez e dez, e o que que ele faz? o que que ele faz? né, entrega, quatrocentos pontos já é meta, às dez e vinte, próximo, né, às dez e vinte e cinco, né, entrega, de novo, às dez e quarenta, entrega, de novo, mais ou menos aqui é meio dia, meio dia, meio dia e dez, né, faz um fundo e entrega, beleza, então observar os horários, trader, que o mercado fez um topo, opa, que é um topo, né, mercado fez um topo, aqui, próximo às regiões das horas meias, as horas meias, meias ou horas quarenta, então você está vendo aqui, ó, nove e meia, mercado fez um topo, fez um topo, né, pau, dez horas, dez horas, mercado fez um fundo, pau, dez e veia, mercado fez um topo, pau, tá cantado, né, tá cantado, onze horas, mercado fez um fundo, pau, onze e vinte e cinco, onze e meia, mercado fez um topo, pau, você vê que ele, toda vez a hora meia, ele sai de um ranch e vai trabalhar em outro ranch, entre esses horários, é stop, stop é acumulação, né, se operar acumulação, se você não for um scalp, você vai ficar sendo stopado, aí ele faz aqui, ó, olha esse horário, galera, meio dia, meio dia aqui, ó, meio dia, pau, lá, meio dia e cinquenta, uma hora, uma hora, uma hora, acumulou, se segurou mais, né, eu vou botar até aqui, ó, duas, duas horas, pau, então você vê que a cada meia hora, o mercado tem a sua deslocação de preço, ele desloca o seu preço, ainda que, né, ó, vamos ver aqui de novo, nove e meia, fez um topinho, aqui, ó, nove e meia, mercado deslocou, 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 dez e meia, dez e meia aqui, ó, fez um fundo, deslocou, né, dez e trinta e cinco, fez um topo, deslocou, dez e quarenta, onze e quarenta, onze e meia, né, começa a parar, começa a parar, tá caindo, né, é o contra fluxo, já foi ensinado nas aulas, meio dia, pagou de novo, então o mercado é pagador, olha que horário foi esse aqui, ó, quatro e meia, quatro e quarenta, a gente fica brincando, ó, o cajado do pastor, o cajado do pastor, pagou, então, próximas horas meias, vinte e cinco, hora quarenta, né, minuto quarenta, aqui, ó, dez e quinze, né, ó, dez, nove e meia, tá aqui no fundo, deslocou, dez horas, mais ou menos aqui, começa a sofrer pra subir mais, né, pagou, seguiu tendência, seguiu tendência, até o final do dia, então, então o mercado canta isso aqui todo dia, canta isso aqui todo dia, aí o que que o cara faz? O cara pega isso aqui, ele já entende que, que paga, né, cria uma mentoria toda por trás, olha, você vai botar um VWAP, uma média móvel, só que ele tá pegando isso aqui, galera, ele tá pegando isso aqui, ele tá pegando isso aqui, então, então, ficar atento, ó, o cifrão, bateu, bateu, ó, cifrão, pagou, bateu o cifrão aqui, pagou, onze horas, bateu o cifrão, pagou, se segurou, até o resto do dia, então canta, é cantado, né, já é, já é algo que pra sempre vai ser assim, onze horas, bateu onze horas, fez copinho, pau, aí o que que você vem aqui, ó, pra te ajudar? Ferramentas, alarmes, alarmes, você vem aqui, horário, horário, já tem aqui, os meus aqui, aí você vai botar, ó, vai botar aqui, nove e vinte e cinco, nove e vinte e cinco, porque pra ele despertar lá, você já fica ligado, nove e vinte e cinco, nove e sete, nove e vinte e sete, né, aí você bota aqui, né, você pode escrever, abertura das ações, fechamento, dá o Jones, nos horários respectivos, aí bota um som, né, se não você bota, bota um som aí, uma buzina, né, um trem aí, né, bota uma cor aí, uma cor vermelhona, pra chamar atenção, e dá o inserir, aí você vem de novo, aqui já tem uns aqui, até mexer neles, até mexer neles, botar uma cor berrante aqui, vermelha, botar som, não sei, tá um sonho, né, se não prestar atenção, tá um sonho, né, pau, vai plotar lá, alarme, aí você vai botando seus alarmes, dez horas, né, próximo às dez, nove e cinquenta, nove, cinquenta e cinco, cinquenta e sete, bota lá, e fica atento, que são horários que o mercado canta a pedra, são horários que o mercado vai, né, ele entra um fluxo, o mercado gira, o mercado resolve, resolve andar, sair do range, sair da acumulação, então, são coisas que a gente está passando aqui gratuitamente, na torcida por você virar sua chave, orando pra que você comece a entender o meta-jogo, a leitura do preço, né, onze horas, deu das onze, vinte e oito e tal, onze horas, bota um minuto antes, dez, cinquenta e oito, fica atento, pode ter uma virada aí, pode ter uma batida, você pode botar a cada meia hora, bota no seu celular, bota no seu celular pra despertar, bota lá, fluxo, vai entrar fluxo no mercado, e aí você vai, né, vai, vai, é, cada vez mais, dá o Jones, o Jones, e você vai pouco a pouco, né, maturando, a visão de mercado, pronto, instalado aí, e assim por diante, beleza, traders, pegaram a visão, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus, bora pra nossa virada de chave, vamos pro game, todo dia meta, Deus me abençoa poderosamente, sua leitura, Deus me abençoa poderosamente, sua virada de chave, tem como virar a chave, tem que ter paciência, paciência, pra você pegar nesse mercado maravilhoso, beleza, bora pra cima, virada de chave, vem pra sala do Zoom, vem pro operacional, mandou um WhatsApp, bora virar essa chave, porque o mercado fica, padrão, e de repente, ele anda muito rápido, por causa disso, por causa disso, justamente por causa disso, se você botar nos 5 minutos, o mercado, ele só tem dois movimentos, vamos dizer, Patrícia, que é de alto, que é de baixo, não é de alto, e não é de baixo, o mercado, só existe dois movimentos, no mercado, e não é de alto, não é de baixo, é de quem então, acumulação e distribuição, acumulação, distribuição, impulsão, correção, impulsão, correção, cada um vê do jeito que quer, quem opera com impulsão e correção, opera o puro price, puro price ético, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, quem é do fluxo, costuma dizer que é o que, distribuição, acumulação, distribuição, acumulação, ou realização, distribuição, realização, distribuição, realização, a acumulação, a acumulação, a acumulação, distribuição, acumulação, distribuição e acumulação. Então, saber identificar quando o mercado está à deriva, parado, ou pelo tamanho das velas, pelo próprio tamanho das velas, você identifica que o mercado está parado, está morto, ou o mercado começou a andar no range. E pelos horários, porque essas ordens, icebergs, essas ordens ocultas são disparadas automaticamente. Você vê aqui, 10 e 20, velona. Aí você vê aqui, 11 e 20, velona. Aí você bota aqui, 1 hora, 1 e 5, velona. Aí você bota aqui, pedi 10, pedi 15, pedi 20. Então, os horários mais redondos, horários 10, horários 15, horários 20, horários 30, são horários que os robôs são programados para disparar suas ordens. Os horários mais tortos, vamos dizer assim, são horários de acumulação. Então, ficar atentos à acumulação do mercado. Ficar atento que o mercado está acumulando, dá uma levantada na cadeira, dá uma pausa. Dá uma pausa e não opere. Não opere, simplesmente não opere. Não opere. Vem aqui, meio-dia. Meio-dia em ponto. Olha que loucura. Foi lá, subiu aquela força tremenda e voltou, pancada. Você vê pelos horários. 11 horas, pancada. 11,5, pancada. Então, o chá está desenhado, já está escrito, né? Já está escrito, né? E é você ficar atento a isso aí. Ficar atento, ficar ligado a isso aí. Imagina que nós estamos operando aqui, ó. 10 horas. Estamos operando. A gente não sabe o que tem lá para frente. Estamos operando aqui, ó. Operando, mercado neutro. 10,10. 10,15. 10,20, fez um fundo. 10,25, fez um toro. 10,5. O mercado está no topo. 10,5. Você acha que ele vai mais para o topo ainda? Se ele está no topo. Se ele está no topo. Se ele está no topo. Vai entrar um contra-fluxo. Qual? Contra-fluxo. Aí, 35, 40. Está olhando aqui, ó. Está olhando bem. Bem no relógio de 45, 50. Se ele está no fundo, próximo às 11, próximo às 11, né? Está lá no fundo, ó. 11,50, 55. 11 horas. Ele não estava no topo? Lá, ó. 10,6. Agora ele está no fundo. Será que vai dar 11 e pau e vai esbagaçar mais para baixo? Aí veio 11,5. 11,10. 11,15. 20. 25. 30. Dow Jones. 35. Cumulando, cumulando, bandeirando, bandeirando. Aí, seguiu a tendência. Seguiu a tendência. Respirou, né? Deus, respiro. Deus, respiro. Sigui a tendência. Meio-dia. Meio-dia. Próxima variação. Meio-dia. Fundo, 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 fundo. Batida. Confimento. Aqui são as bandeiras. Bandeira. 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 Aí, o que te auxilia? Planilha quântica. Agressão estrangeiras. Se é o mercado tendência, a gente vai evitar pegar conta. Se Dow Jones, a gente abriu lá. Dow Jones aqui, SP500. Dow Jones. Tudo apontando para baixo. Toda a grade de DIs para baixo. Tudo para baixo. Tendência. Para a gente operar fora da caixa. Seria apenas... Não, tem mais. Tem mais. Tem mais. Se o mercado está lateralizado, está lateralizado, pensa que a maioria, né? A maioria compra rompimento. Eu vi um professor falando isso aqui anos atrás, eu achei tremendo, né? Ele falou, ó, 90% dos rompimentos são falsos. São falsos. Então, quem comprou esse rompimento aqui? Falso, 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 falso. Então, sempre em seguida a primícia, o mercado está querendo enganar você. Se o mercado está subindo, está aqui, está subindo, está subindo, está querendo te levar lá para o topo. A esbagação na tua cara. Se ele está caindo, ele está querendo te levar para o fundo. Para subir sem você. Então, fica atento, principalmente, ao fluxo, principalmente, às regiões. Porque, galera, você chama um cara para ensinar price equity para ele, ele até rir deu sua cara. Acho que é bobeira, acho que não funciona, mas funciona, galera. Olha essa região. Olha essa região de topo. Quantas vezes bateu e caiu? Olha essa região de fundo. Chama um trader. Para o topo e o fundo. Topo e fundo. Topo e fundo. Até porque, se você vender aqui, comprar, né, quer dizer, comprar, seu stop é muito curto. Para você vender, seu stop é muito curto. Então, operações em regiões de negação, o stop é muito barato. Quem opera no meio, opera uma eterna dúvida, né? Olha o meu app desse dia aqui, ó. Opera uma eterna dúvida. Então, se você pegar aqui, ó, esse dia aqui, ó, essa parte da tarde, o que a gente fez? Vendeu aqui, comprou aqui. O mercado está em caixote, está em caixote, e a gente vai operar, acreditando, né, acreditando, no retorno. Porque a gente vai identificar o pouco fluxo, a baixa lateralização do mercado e a defesa. Onde os caras defender uma vez, vão defender de novo. Diz a regra que uma região até ser rompida, ela é respeitada. Enquanto ela for respeitada, a gente está aqui. Eu tenho uns amigos, que faz preço médio, faz preço médio, faz preço médio em região defendida, onde o próprio Big Play faz preço médio. Se você fazer preço médio sem parâmetro, em espaço vazio, o que é que é um espaço vazio? Isso aqui, ó. Isso aqui é um espaço vazio. Isso aqui é um espaço de briga. Se você for lá na frente, lá na frente, ó, isso aqui foi que dia? Isso aqui foi que dia aqui, ó. Lá para o dia 21. Se você botar lá na frente, lá no futuro, lá, quando o índice voltar a esse nível de preço aqui, ó, ele está lá embaixo. Quando ele voltar a esse nível de preço, ele vai ter a mesma briga aqui que teve aqui, ó. Então, regiões de briga passada, ó, ele está aqui, ó, brigado aqui. Você volta aqui atrás, você vai ver que teve briga aqui atrás. Ó, a briga aqui, ó, a briga de hoje. Está vendo a briga de hoje? Aqui é a briga de hoje. Teve briga aqui, ó. Teve briga aqui. Se ele vem para cá, ele vai brigar aqui, ó, bem aqui, onde teve essas regiões de briga. Então, operar em regiões de defesa é a melhor coisa. É a melhor coisa. Por que é que eu fico comprando aqui contra a tendência? Porque eu sei que os caras estão defendendo. Sei que os caras estão defendendo. Né? Então, pouco a pouco, você vai identificando. Cara, se os caras defenderam aqui, ó, ó, ó a defesa aqui, ó. Bateu aqui, bateu aqui, subiu. Vai para trás. Tem? Bateu aqui. Olha a mega alta que deu ali. Aqui também. Essa região aqui, o índice ainda não chegou. Quem quiser marcar aí os 600, ó, 29, 600, ele não chegou. Ele não chegou. Está vendo aqui, ó? Dia 30 do 1. Ele não chegou aqui, ó. Bem aqui, mais ou menos. Bem aqui, mais ou menos. Será que esses players vai deixar ele cair aqui amanhã? Se for de queda. For de queda. Quantos pontos aqui? Vamos ver? Será que esses players que deixaram cair aqui, vamos ver quantos pontos aqui. 200 pontos. Será que esses players, esses que defenderam aqui, vai defender amanhã? Porque bateu aqui, subiu. Bateu aqui, subiu. Pode ser os mesmos players, os mesmos operadores. Pode estar aqui, ó, e defender essa região. Então, uma região... Olha aqui de novo. Uma região defendida, né? Vale a ser defendida de novo. Sempre no mesmo... Não, mano. Nem sempre no mesmo mês. Nem sempre no mesmo mês. Aqui, ó. É uma região defendida. Não tem um time. Não tem um time certo. Eu lembro que a gente pegou uma operação esses dias numa defesa de março, aí do ano passado. Defesa de dezembro, ó. Olha o tanto de defesa que deu aqui, ó. Dezembro. Dezembro do ano passado. Aí você bota que você segue aqui, subiu, subiu, subiu. Porque os caras defendem os preços. Os caras defendem o preço. E aí você vai identificando, você vai ganhando essa experiência. Beleza, treino? Deus abençoe. Bora pra cima. É bem, treino. Daqui a pouco a aula vai estar lá. E bora pra virada de chave em nome de Jesus. E amém. Deixa o seu like. Não ganha essa chave juntos. Amém? Láçada. Música 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 Música